Bom, que o Casemiro é um monstro na defesa, isso não é segredo pra ninguém. Agora, como exatamente ele se comporta em campo? Como ele se posiciona? Como ele intercepta? Como ele dá o combate? Será que ele só joga muito em ponto final? Ou será que se a gente analisar, é possível aprender alguma coisa? Claro que é possível, e é isso que eu vou responder nesse vídeo. Bom, primeiro ponto, vamos entender o posicionamento do Casemiro em diferentes situações, como ele se encaixa nesse esquema do Real Madrid. Quando o adversário ataca pelos lados, com a possibilidade de fazer um cruzamento, geralmente o Casemiro recua entre os zagueiros pra dar mais amplitude à linha defensiva, dar mais liberdade pro lateral marcar aberto, e o defensor sair pra fazer a cobertura do lateral. Agora, quando o adversário não cruza e traz a bola pro corredor central, ali ele sempre abandona a linha defensiva e sai pra cobrir a bola, ou fazer a cobertura em algum jogador do primeiro combate. Mas, no geral, quando a bola chega rasteira na frente da área, ele tá sempre ali pra dar o combate. Agora, perceba que à medida que o adversário abre a jogada por um possível cruzamento, novamente ele afunda entre os zagueiros. Esse posicionamento exige bastante leitura de jogo. O tempo todo ele tá sempre projetando como o adversário pode tentar atacar pra se posicionar e fechar o espaço correto. Esse posicionamento básico se repete em praticamente todos os jogos. Aqui outro exemplo, perceba como a princípio ele tá entre as linhas, caso a jogada seja aberta pra um eventual cruzamento, ele recua entre os zagueiros. Mas não é o caso desse lance. Perceba que no momento que o Mané decide driblar o cross, o Casemiro já se projeta pra frente pra fazer a cobertura de marcação, fechar o espaço pra evitar uma possível arrancada do Mané. Sem espaço, ele é obrigado a começar novamente a jogada, e a única linha de passe é abrir pra um cruzamento. Então, perceba como o Casemiro já recua entre os zagueiros, fazendo a leitura da jogada, pra fortalecer a linha defensiva. Aqui o adversário prepara o cruzamento, observe o posicionamento do Casemiro entre os zagueiros, ele faz o corte, a bola sobra na entrada da área, e toda vez que a bola chega ali, a responsabilidade é dele, ou fazendo a cobertura de algum companheiro, ou cobrindo diretamente a bola. O objetivo é não deixar o adversário ter liberdade nessa região do campo, muito menos arrancar com a bola dominada. Perceba como rapidamente ele sai de trás. Claro que quando ele começa marcando um jogador na sua zona de responsabilidade, ele vai acompanhando até o fim, independentemente da movimentação que esse adversário faça. Como é o caso desse lance, o Messi arranca com a bola dominada, ele vai fechando o espaço, não deixa o Messi ganhar suas costas. Sem opção, o Barcelona é obrigado a começar a jogada. Mas olha o Casemiro, veja como ele abandona o Messi, não existe essa perseguição individual o tempo inteiro, ele acompanhou por ser o portador da bola, mas a referência é onde está a jogada, a bola em si. Então, ele vai voltar para a sua programação natural, bola na intermediária, ele se posiciona à frente da linha defensiva, se fosse uma jogada de linha de fundo, ele recuaria entre os zagueiros, mas o Barcelona tenta trocar a passe para o corredor central, ele faz a leitura correta da jogada, avança em direção à bola e consegue recuperar. E o posicionamento quando o time está com o bloco mais avançado é bem simples, o referencial passa a não ser a linha defensiva, mas sim a linha do primeiro combate, geralmente ele sempre avança para fazer a cobertura, guardando uma distância mais fixa, no máximo ali uns 10 metros. Isso em qualquer corredor, tanto nos laterais como nos corredores centrais. E como você vai perceber ao longo da análise, ele não fica grudado nos marcadores, a gente já vai entender o porquê, ele fica mais solto mesmo, e se posiciona seguindo o referencial das linhas dos companheiros, e principalmente o referencial da bola. Sem a bola, quanto mais recuado está em campo real, mais próximo da bola está o Casemiro, e quanto mais avançado em campo está o Real, mais longe da bola ele se posiciona. Mas na prática, ele fica quase 100% do tempo se colocando entre a bola e o gol. Então se você quiser fazer gol no Real Madrid, já vai pensando em uma maneira de bater o Casemiro. Inclusive, essa leitura de jogo antecipando os cenários é uma das suas grandes características. Vamos ver lances agora de como ele usa esse posicionamento e essa visão de jogo para recuperar a bola e armar o Real Madrid. Perceba nesse lance como o Mané passa, ele até percebe, mas não acompanha, mantendo o foco no que o Arnold pode fazer com a bola. Perceba como ele não está marcando nenhum dos adversários de perto, deixa as linhas de passe disponíveis, e quando essas linhas são acionadas, aí ele explode para fazer a interceptação. Outro detalhe, perceba como ele dá um toque na bola, ele já corta armando o contra-ataque do Real, e isso se repete com muita frequência. Outro lance, ele no seu posicionamento padrão, não está grudado em ninguém, mas sabe quais são as linhas de passes possíveis, ele espera o adversário acionar e faz a interceptação. De novo, um corte, recuperando e já iniciando a jogada de ataque. O Casemiro antecipa muito bem as jogadas, ele tem a percepção de como cada lance vai se desdobrar, se posiciona muito bem e sempre que possível, já corta armando, fazendo o difícil parecer fácil. Aqui veja como ele está relativamente longe do adversário, e mesmo quando a bola chega, ele não arranca desesperado já para dar o bote. Ele vai cercando, tirando espaço, mas sem acelerar para não tomar o drible nas costas. E quando o adversário tenta acelerar a jogada, ele estica a perna, faz o corte e recupera a posse de bola, mais uma vez já armando o contra-ataque do Real. Esse lance ele antecipa, um toque na bola limpo e quase deixa o Benzema na cara do gol. Além da leitura de jogo, saber acelerar no momento certo é o segredo para antecipar as jogadas. Cada vez mais ele aposta nisso, experiência, posicionamento, leitura de jogo e acelerar no momento certo. Não tem aquela preocupação de marcar os adversários tão de perto. O foco maior é no contexto das jogadas. Quando a bola vai sobrar, ele acelera e parte para a disputa, mas muitas vezes é um toque limpo na bola já armando o time. Diferente do que muita gente pensa, ele não é aquele jogador que busca o contato físico o tempo todo, aquele volantão mais bruto. O Casemiro é um jogador extremamente técnico na hora de defender. E a diferença está sempre nos detalhes. Esse lance ilustra muito bem isso. Veja no início do lance que ele e o Soares estão praticamente à mesma distância da jogada, agora o Benzema parte para cima e atenção a como o Casemiro já antecipa o que pode acontecer. Perceba que existe a possibilidade do Benzema perder essa bola. Ele já se projeta para frente, frações de segundo antes do Soares, antecipando muito bem a jogada. Ele já corta, deixando com um cross e alimenta mais uma chance de finalização para o Real. Claro que muitas vezes ele tem que partir para o combate, na posição que ele joga, preenchendo os espaços que ele preenche, inevitavelmente vai ter que dar o combate em algumas situações. Mas até na hora de partir para a disputa, a técnica do Casemiro é o grande destaque. Vamos dar uma olhada em alguns lances para entender isso na prática. Até na hora do bote, ele usa a leitura de jogo e espera o momento certo de se projetar. Perceba como o Carrasco estica um pouco com a direita e nesse momento o Casemiro acelera. E na maioria das vezes, ele vem de frente com a parte interna do pé para dividir a bola. Dificilmente ele chega rasgando, dando chutão. Justamente porque a ideia é recuperar e construir, e não ficar só rebatendo. Outro lance, até agora ele só andou e se posicionou. No momento que o adversário estica a bola, ele acelera junto. De novo, travando a bola com a parte interna do pé. Pote limpo na bola, muita técnica e já tenta ligar o contra-ataque. Outro lance, mesma técnica. Ele fecha o espaço, espera o Fabinho esticar a bola e já se posiciona na trajetória. Divide firme e recupera mais uma bola. Esse lance é bom para ilustrar outra situação. Quando tem algum marcador, ele chega dobrando e nesses casos ele não espera muito para dar o bote. Tenta surpreender o portador da bola. Outro detalhe, é que o bote é igual, firme, com a parte interna do pé. A grande diferença é que é de canhota. Por isso que ele está sempre bem de frente para o seu marcador. Porque ele se garante tanto no bote pela direita, quanto no bote pela esquerda. Frequentemente a gente vê marcadores mais de lado, prontos para correr para trás. Fechando só o lado da perna boa. Não é o caso do Casimiro. Mas o princípio básico é entrar na cabeça do portador da bola. Antecipar qual vai ser a trajetória da bola e aí sim interceptar ou dar um bote para recuperar. Mas claro, se não for possível recuperar e armar, bloquear o adversário já ajuda bastante. Outra coisa que você vai ver acontecer demais é ele recuperar a bola e cavar uma falta na sequência. Então, quando ele não consegue dar aquele bote limpo já armando o time, ele se coloca na trajetória do adversário e cava a falta. Neutralizando ali um possível pé de pressiona e tentando dar aquela esfriada no ataque. Assistir o Casimiro jogar é sempre uma aula. Tem muitos detalhes no jogo dele que fazem toda a diferença. Inclusive, já teve gente falando que ele não domina a questão do ponto futuro, da projeção. Mas nesse ponto eu discordo. É só observar a maneira como ele antecipa as jogadas, como ele preenche os espaços. E você vai perceber claramente essa inteligência, essa adaptação em cada situação diferente. Basta saber para onde direcionar sua atenção em cada lance. E você vai perceber isso facilmente e muito mais.